Música 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 Você gostará, mas eu tentarei Vou ver duas brincadas no cinema Mais tarde vou cantar a luz de vela E vai comemorar o nosso dia Com a voz amarela Hoje faz seis anos Que eu te conheci Venho do seu corpo Com a voz amarela Com a voz amarela Hoje faz seis anos Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Hoje faz seis anos Que eu te conheci Venho do seu corpo Com a voz amarela Com a voz amarela Hoje faz seis anos Que eu te amo Porque eu te amo Que eu te amo Venho do seu corpo Venho do seu corpo Venho do seu corpo Venho do seu corpo Eu sou o seu corpo